Tultitlán, no México, foi palco sexta-feira de uma manifestação de centenas de mães e familiares em memória dos migrantes que desapareceram durante a tentativa de chegar aos Estados Unidos da América. Com elementos provenientes de vários países da América Central, há seis anos que o grupo viaja por todo o México à procura de familiares. Os manifestantes acusam as autoridades mexicanas de não zelarem pela segurança daqueles que tentam encontrar uma melhor vida no Norte. Estamos zangados e queremos saber o que se está a passar. Toda a gente pode passar por aqui e são filhos de alguém. Não podem tratar os imigrantes desta maneira. O México é um constrangimento para o mundo. É considerado o país que mais maltrata os migrantes em todo o mundo. O grupo de mães e familiares de migrantes estima que cerca de 70 mil pessoas da América Central tenham desaparecido nos últimos seis anos. Têm sido descobertas várias valas comuns ao longo da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Todos os dias, centenas de migrantes tentam embarcar na Besta, um comboio de mercadorias com destino aos Estados Unidos da América.